Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Arthur, Arthur Cunha e já de antemão já queria agradecer a presença de todos, ainda mais reservando o horário do nosso almoço, mas por uma boa causa, para a gente falar um pouco das nossas grandes vantagens que vamos ter e os benefícios da nova versão do NemoCast 21. E ela está muito boa, ela realmente veio para mudar um pouco alguns parâmetros. E qual é o nosso objetivo também? O nosso objetivo é deixar mais estreito o nosso contato, nosso contato com os desenvolvedores, com as pessoas que estão utilizando a nova versão, com os consumidores. Então, essa é a nossa grande vantagem de termos agora esses webinars, que nós vamos cada vez mais comentar sobre o NemoCast. Então, dito isso, nada mais justo do que eu me apresentar de uma forma mais correta. Para quem ainda não me conhece, eu sou de Belém, fiz a minha graduação em Belém, entretanto, fiz toda a minha formação da autodontia na USP de Ribeirão Preto, e atualmente eu estou no meu doutorado na UERJ. E como vocês devem saber, agora eu sou um call da Demotec. E o que isso quer dizer? Justamente, ter alguém que possa falar um pouco a língua dos consumidores e que possa trazer um pouco de informação e a sua experiência nesse sentido. E é claro, dividir ideias, compartilhar ideias, e assim como também dividir informações para cada vez melhorar a utilização do programa. Mas, vamos parar de falar de mim, vamos falar do que realmente nós queremos, que é a nossa grande estrela, que é o NemoCast versão 2021. Então, ela está próxima para ser lançado, são pequenos ajustes que ainda precisam ser realizados e essa será a sua nova figura quando vocês começarem a abrir o programa. Então, para começar, obviamente, nós nos registros dos pacientes. Agora nós teremos duas opções, ou então dois sabores do programa. Como vocês já sabem, nós temos obviamente a versão desktop e agora nós teremos também a versão nuvem, cloud ou versão web. O que é muito interessante para caso você esteja trabalhando no seu consultório, num ambiente multidisciplinar, você pode colocar agora todos os seus arquivos, todas as suas informações na nuvem. Você não precisa ficar mais preso a somente um computador. Eu acredito que nessa versão é um dos grandes benefícios. Então, você pode compartilhar com o seu colega do consultório, com outro colega, perante a nuvem. Você envia os arquivos na nuvem e o seu colega pode abrir em outro computador. Você pode trabalhar de casa, você não precisaria ir para o seu computador que está instalado no seu consultório. Então, realmente é uma... foi uma ideia, foi uma disponibilidade agora da nossa versão bem interessante. Para quem já tem experiência com o NemoBox, é a mesma tela. Então, quem já vem utilizando o NemoBox, já vai se identificar com essa tela de entrada que seria da versão do NemoCast Web. E logo de cara nós já podemos ver que tem uma uma diferença muito grande entre a tela da versão desktop e da versão NemoWeb. É uma tela realmente que veio para deixar muito mais simplificado. Obviamente, temos aqui os aplicativos, onde iremos selecionar qual ferramenta nós vamos utilizar. Desse sentido, não mudou. Somente realmente a forma como a tela agora é produzida. Aqui você inseriria os seus modelos, tanto superior e inferior, de uma forma muito mais didática, na minha opinião, muito mais bonita também e mais moderna. Inclusive, os pacientes tendem a gostar mais. Também você vai verificar se está tudo correto com os seus modelos. E aqui, uma das primeiras grandes modificações agora com o NemoCast. Todos os aplicativos, todas as funcionalidades vão estar inseridas diretamente no fluxo de trabalho. Você não precisa mais sair do NemoCast, por exemplo, para ir no NemoScan. Você não precisaria sair do NemoCast para ir no NemoFab. Você pode ter todas essas informações em uma tela. No NemoCloud seria dessa maneira e eu acredito que aqui a maioria irá se familiarizar mais. A versão NemoCloud até aquele momento seria da forma diferente, mas quando você entra no aplicativo, no NemoCast, as duas já ficam de uma maneira bastante similar. Então, você pode ver que aqui você já tem de uma maneira muito mais simplificada, muito mais fácil de encontrar, em qual funcionalidade você poderá, você irá dar prosseguimento. Na nova versão, novos algoritmos de inteligência artificial foram acrescentados. Então, agora, de uma maneira muito mais rápida, muito mais facilitada, a máquina irá compreender qual foi a segmentação que o profissional escolheu. Então, sabemos que no... temos um pouco, essas vezes, dificuldade de encontrar o real centro do dente, a largura especificada e às vezes isso acaba perdendo muito tempo na etapa de preparação. Então, nessa nova versão, com o acréscimo desses novos algoritmos, essa etapa será muito mais simplificada e rápida. Assim como também, em breve, vocês podem ver que bem aqui nessa aba tem já habilitado a etiqueta para a gente poder fazer, quem sabe, a completa segmentação de coroas. Isso é algo que está sendo desenvolvido e nós pretendemos apresentar isso em breve. Obviamente, também, com essa melhora na automatização da segmentação, as margens de vás também serão encontradas de uma maneira mais automática, muito mais rápida. Então, provavelmente, nós não iremos perder tanto tempo nessa etapa que não é a nossa grande funcionalidade. Nós queremos que essa etapa seja realmente o mais rápido e mais prática possível, para a gente chegar na etapa mais importante, que é a planificação do caso. Outro sentido que irá favorecer bastante, principalmente aos colegas que ainda não estão utilizando tanto a tomografia computadorizada, são as raízes virtuais criadas, baseadas em templates. Então, você pode ter uma ideia, mesmo não tendo a tomografia, da posição da raiz. Isso realmente é um fator de informação para o seu planejamento, no diagnóstico e no planejamento, muito interessante. Você poderá ter uma ideia se realmente você não está trazendo um tratamento perigoso para o seu paciente. Então, eu achei muito interessante que, embora ao menos você não tendo a sua tomografia, você pode ter uma ideia de onde está posicionada as raízes desses dentes. E aqui chega a grande modificação e é onde mais nós vamos trabalhar, que é o painel de setup. Então, para quem já vem utilizando o Nemocast nos últimos anos, pode notar que teve bastante diferença. E quais foram as principais? O painel, se vocês forem notar, está muito mais limpo e intuitivo. O que isso quer dizer? Coisas que não eram tão utilizadas, ou talvez nem eram utilizadas, foram removidas. Então, foi notado que realmente a gente precisava fazer uma limpa. E realmente agora ficou muito mais intuitivo. Vocês podem ver também que agora, logo no início, temos uma integração logo com a forma do arco. Então, no painel principal, nós já temos essas informações sendo comunicadas entre si. os movimentos de intervalos pré-determinados. Ou seja, você pode pré-determinar nas setinhas de movimentação o movimento que você quer. Se você clica uma vez, você pode determinar 0,05 milímetros. Você pode achar muito, então você pode pré-determinar 0,02 milímetros. Então, cada vez que você toca na setinha de movimentação, você pode automaticamente pré-determinar esse movimento, deixando muito mais palpável as movimentações. Outra grande modificação, e que eu achei um belo benefício, são as cores de complexidade dos movimentos. Como vocês podem notar, temos cores branco, vermelho e preto. Na apresentação, eu explicarei para vocês quais são as diferenças. Aqui também tivemos uma ótima modificação muito mais clean, muito mais intuitiva da própria, da movimentação dentária individual. Sendo que, no decorrer da apresentação, eu irei mostrar cada uma dessas funcionalidades de uma maneira mais expressiva. Então, como eu falei para vocês no início, no slide passado, nós já verificamos uma interação no painel de setup dos arcos de orientação. Agora, de uma maneira mais direta, nós já verificamos e selecionamos o nosso arco que nós julgamos correto para aquele tratamento. E agora nós podemos não só nos basear pelo arco superior, mas obviamente pelo inferior também. Então, isso foi introduzido nessa nova versão 2021, em que você baseia a forma dos arcos também pelo arco inferior. Fica ao critério do profissional. A etapa de setup, setup timeline e o player, não houve modificação, é da maneira que nós já estamos acostumados. E como eu falei para vocês, nessa etapa foi acrescentado o desenho dos dentes e, individualmente, nós podemos selecionar se nós queremos movimento talistal, pramesial, se nós queremos movimento de vestibularização, de retroclinação, movimentos de extrusão e intrusão e assim por diante. Em seguida, nós já poderíamos utilizar os trackers, os diferentes trackers, mas esse seria o próximo passo, na cadeia de cima para baixo, na explicação do novo painel. E também foi adicionado a possibilidade de você realizar movimentos com colisões, que eu irei explicar para vocês logo mais também. Então, falando um pouco dos trackers, vocês, quem já tem experiência com software, sabemos que temos dois tipos de trackers. E vai dar experiência e escolha do profissional em realizar cada etapa. Sabemos aqui que podemos realizar pelas setas, os movimentos de tip, movimentos de corpo, é um track que é mais importante. Entretanto, o track de baixo, nós podemos utilizar o fruto de movimento, que é muito interessante. Como nesse exemplo, onde verificamos que temos o dente, que ele está girovestido, a mesial está mais para palatina. Se fôssemos corrigir com o track orientado bem no centro da coroa do dente, nós teríamos um pouquinho mais de dificuldade, ou pelo menos um passo adicional para corrigir o giro. Mas agora, quando você coloca o fulcro na distal desse dente, você, de uma maneira muito mais simplista e muito mais intuitiva, você já conseguiria corrigir esse movimento. Seguindo na porção mais inferior do nosso painel de setup, nós temos também a opção de rotação e translação, onde, de uma maneira muito simplificada e bem didática também, que você pode mostrar para o seu paciente quais são os dentes que serão movimentados movimentados, de uma maneira de translação e de rotação. É uma tabela bastante intuitiva, uma tabela que tem bastante informação e eu acho bem interessante. Seguindo adiante, de cima para baixo, também temos, obviamente, a seleção dos attachments. Então, nessa janela de baixo, você consegue escolher esses attachments, também podendo ser de uma maneira automática. Algo que nessa versão tende a também a melhorar. E sabemos também, temos vários colegas que nos ajudam a cada vez mais optimizar esses attachments. Então, temos, inclusive, versões extras de attachments que, aos poucos, vão sendo introduzidas. Então, isso está sendo bastante desenvolvido e está sendo bastante interessante também. E vieram novos tipos de attachments para essa versão. Aqui, de uma maneira mais amplificada, nós já podemos perceber o quanto a beleza da figura digital também será melhorada nessa nova versão. Seguindo adiante, na parte de show, aqui é a versão de setup, onde vocês, obviamente, para quem já está acostumado, tem a familiaridade com essa imagem. Mas, de uma maneira muito simples, no mesmo painel de setup, no painel principal, você pode também mostrar para o seu paciente como é que a versão inicial, não só para o seu paciente, mas para o seu próprio estudo de caso, para você lembrar de como que ele estava antes de realizar o setup. E o mais legal de tudo é você poder deixar os dois sobrepostos. Então, você consegue deixar o seu planejamento muito mais seguro, tendo a imagem tanto de como os dentes estavam na sua posição inicial e após a realização do seu setup. Seguindo adiante, como eu mencionei para vocês anteriormente, temos a botão do Alignment Collegions. Então, qual que é a ideia? Você selecionar um dente e os outros dentes seguirem a movimentação do movimento que você está propondo para esse dente. É claro que vale muito da tática de planejamento de profissional para profissional. De qualquer forma, é realmente um mecanismo que veio para facilitar. Então, no vídeo básico, ideal e vejam com vários dentes ao mesmo tempo. Então, se você estiver seguro com a movimentação que você está fazendo, dependendo da malautização inicial, você pode fazer de forma automática se você desejar. É claro que depois na timeline você verifica se esses movimentos você está de acordo, você não precisaria segmentar certos tipos de movimento. Mas é bem interessante logo de cara você ter duas formas automáticas de tanto fazer movimentos como nesse exemplo de digitalização, se você quiser abrir mais espaço para um possível apinhamento, como também se você selecionar os dentes que você quer que sejam automaticamente do arco que você previamente estipulou como ideal. Em seguida, também temos as etiquetas de diastemas e overlaps, que você pode escolher se você quer ter essa informação de apenas um dente ou de vários dentes. Fica ao seu critério. E o que é legal também é que você vai poder diferenciar pela cor no seu anel de setup o que temos de diastema e o que temos de overlap. O que fica bem didático, o que fica bem intuitivo na hora de você planejar o seu caso. E os IPRs você pode estabelecer no painel central de setup. Ou seja, você pode abrir essa planilha, essa tabela que nós estamos verificando aqui e você pode ver e já estipular qual o tipo e a quantidade de setup, perdão, de strip que você quer realizar. De uma maneira mais ampliada vai... Então, aqui nós realmente verificamos o Spacing Levels, onde você abre a planilha de setup e a planilha de IPRs no setup principal, você não precisa ir para a timeline e você já verifica a quantidade de strippers que será necessária. Você pode verificar isso de uma maneira unitária ou apenas... ou de vários dentes. Então, um exemplo seria se você tivesse que fazer um IPR entre 23 e 22. Então, nessa planilha, logo no painel principal, você já pode determinar se aquele dente precisa de 0,34, você pode realizar 0,17 na mesial de um dente e na distal do outro. Mas nós sabemos que a quantidade de caninos, a quantidade de stripping de um canino aceita uma maior quantidade de stripping. Então, você aqui, logo na tela inicial, você já pode segmentar a quantidade de stripping que você irá necessitar para o seu caso. Em seguida, nós também temos a possibilidade de já, sem ser de forma segmentada, já ter a análise de Bolton. Então, os índices totais e anteriores já são estipulados para você. E o mais interessante é que, de uma forma visual, como vocês podem ver na tabela, e diferentes cores, você verifica a quantidade, o espaço de dente que o dente tem e a quantidade de espaço que ele deveria ter. Então, em uma situação, por exemplo, que nós precisamos realizar um stripping anterior ou inferior, nós sabemos que, geralmente, nós selecionamos os laterais que têm, em média, o seu espaço, o seu tamanho mesial distal maior que os centrais. Mas, mais uma informação nós temos aqui para saber se, de repente, qual deles é o maior, ou se, de fato, essa tendência para esse paciente estar indicada. Então, é mais uma informação que irá nos ajudar no nosso planejamento. E é mais um benefício que veio na versão 2021. Seguindo, mais embaixo, no setup principal, nós temos a simulação do articulador. O que é muito interessante, você não precisa, se você tiver habilitado para ter o articulador no seu Nemo Studio, você já pode verificar isso na planilha principal de setup. Você não precisaria sair para verificar essa informação. Então, nós já podemos, inclusive, ver se realmente tem algum contato, ou se precisaria, de repente, realizar algum movimento. Então, numa... ...a gente já teria noção, se está tendo algum contato posterior. Será que nós estamos proporcionando dupla proteção dentária para o nosso paciente? Então, de repente, você verifica que, no momento de simulação do articulador, fazendo a guia incisal e também a guia canina, na etapa de setup, você já pode verificar se necessita de intrusão, de extrusão, se está tendo algum contato prematuro. Ou seja, o seu tratamento fica muito mais seguro. Não fica às cegas. Você pode controlar muito mais as possíveis intercorrências e dar mais saúde a longo prazo e estabilidade para os seus pacientes. Aqui a imagem de colisões intermaxilares, onde nós podemos verificar e ter mais certeza do que nós estamos fazendo. Será que nós estamos ocasionando excesso de contato? Vejam no 32, por exemplo. Será que eu devo intruir mais um pouquinho esse dente? Ou alguns colegas preferem fazer pequenos desgastes oclusais? Isso tudo fica a critério de vocês. O profissional irá decidir isso. Ele que vai comandar o seu tratamento. Claro, com todas as informações que o Nemo está nos proporcionando. Seguindo adiante, uma análise muito legal que eu costumo utilizar é a análise de UALA. Então, agora nós podemos analisar a análise de UALA, onde muitos colegas, inclusive, utilizam essa análise para a sua correta forma do arco. Então, agora o Nemo vai nos dar essa informação para a gente ter certeza se realmente aquele dente merece ser expandido ou não. E aí você seguir a forma do seu arco subsequente e aí sim você poder fazer o setup do seu paciente. É muito interessante, eu achei muito legal. Na nova versão 2021, nós teremos a possibilidade de analisar os nossos pacientes também pela análise de UALA. Em seguida, nós podemos também individualizar os nossos trackers. Então, obviamente, às vezes você quer um movimento mais de coroa, mas você pode também querer um movimento mais de raiz. Então, você pode mudar o centro de rotação do seu tracker. Você pode colocar ele mais para incisar, você pode colocar ele mais para aplicar. Depende muito do tipo de movimento que você quer fazer. Assim como também você pode dar padrões pessoais para o seu tracker. Você pode, no momento que você clicar no painel de setup principal, em vez de ser 0,5, como eu mencionei anteriormente na apresentação, você pode individualizar. Inclusive, a cor do seu tracker, você pode deixar de uma maneira mais individual, mais personalizada, fica ao seu critério. O legal é que nós temos essa possibilidade de modificação na nova versão. Então, como eu falei anteriormente, aqui tivemos uma grande movimentação. Temos agora uma maneira mais intuitiva e mais informativa de como irá realizar o nosso movimento. Sobre a individualização do tracker, você pode escolher aqui. A quantidade que você clica nessa seta, você pode quantificar. Pode ser 0,2, pode ser 0,3, da maneira como você achar necessária. Eu acho muito interessante utilizar essas figuras, dessa parte do setup, quando eu estou com medo de realizar algum movimento mais expressivo, onde eu posso, sem querer, ao invés de estar digitalizando e mensalizando ao mesmo tempo, posso, de repente, causar uma extrusão ou intrusão. Então, aqui, você individualiza de uma forma mais apropriada. Como eu falei para vocês, agora no mídia do ortograma, nós vamos ter cores distintas. Isso é muito legal. De uma forma bem simplificada, você já consegue verificar agora na versão 2021, qual movimento é mais simples. se você tem um movimento de... Será que, de repente, o alinhador, por si só, com os attachments, terá um sucesso no tratamento? Você já começa a imaginar possíveis movimentos auxiliares ao seu tratamento para suplementar a movimentação daqueles dentes. Então, é muito interessante, vai ficar muito didático e, com certeza, veio para nos ajudar. O que também está sendo desenvolvido são os sistemas automáticos de colocação de attachments. A gente sabe que, no passado, isso não venha funcionando de uma maneira tão boa. E agora, com a versão 2021, isso tende a melhorar. Justamente pelos novos algarismos que foram introduzidos. E o que é legal também é que a comunidade da Nemo sempre tem colegas que estão nos ajudando a disponibilizar mais informações. Inclusive, com o acréscimo de novos attachments e a maneira como cada attachment funciona, isso está sendo cada vez mais introduzido no sistema e isso tende a melhorar demais. É claro que é muito difícil um programa ter realmente a real leitura de onde a movimentação que você pré-determinou e o tipo de attachment que você vai utilizar e como você vai utilizar. Venhamos e convenhamos, é muito difícil. Mas isso está melhorando bastante. Quem sabe, no futuro, a gente possa ter isso de uma maneira muito mais automática, que vai deixar nosso tratamento, nosso plano de tratamento, muito mais automático e muito mais simplista. também tem a disponibilidade de proporcionar colagens indiretas. Então, as características que vieram para melhorar nessa etapa é que realmente o alinhamento automático segue o plano superior e inferior. Então, você pré-determina a posição que você deseja dos brackets e eles vão seguir de uma maneira muito mais apropriada e automaticamente a linha que você selecionou. É claro que você irá individualizar caso haja necessário. Assim como também a manutenção da orientação pelos arcos. Ou justamente o arco que você pré-definiu, essa manutenção da orientação irá se manter, mesmo havendo pequenas movimentações nos dentes. E aqui é uma das grandes vantagens que eu sempre achei a existir no NemoCast, que é justamente você individualizar o seu tratamento na timeline. São várias as informações, são várias ferramentas que o programa já veio disponibilizando e ele está cada vez melhor. Eu costumo dizer que aqui nós somos proativo do tratamento. Nós fazemos toda a sequência de movimento nesse momento. É aqui que o ortodontista vai definir o que o dente precisa ser feito, qual é o tipo de movimentação que precisa ser feito para conseguir alcançar o movimento ideal e você conseguir o seu sucesso. Sabemos também que para isso, nós, para quem é bastante criterioso, perde-se bastante tempo. Você fica muito tempo planejando para você não evitar aquela colisão desnecessária, chamada de spike, inclusive. Você, infelizmente, cria uma colisão gerando um IPR, que na verdade não vai existir no final do tratamento. Então, para melhorar o nosso fluxo de trabalho, agora essa resolução automática irá acontecer uma resolução automática de colisões e overlapses de uma maneira muito mais intuitiva, muito mais ágil e muito mais fácil, nos proporcionando mais... Também foi adicionado os ByteRamps. Então, agora, ao invés de você... Podemos não perder tanto tempo de cadeira clínica, nós já podemos utilizar os ByteRamps nos nossos modelos e, assim, plastificar nossos alinhadores para poder gerar as nossas extrusões necessárias para a correção da maloclusão. Também, agora, teremos uma diferenciação de cor entre a TATMA e Power Wings. É claro que isso pode trazer uma confusão quando você faz o seu plano de tratamento sem essa diferenciação de cor. Agora, foi introduzido também essa particularidade. Também haverá movimentos automáticos para números fixos de aligners. Tem colegas que gostam de utilizar números fixos para tal maloclusão utilizar 12 alinhadores ou 15. Agora, nessa versão, já teremos movimentos automáticos baseando-se nessa estratégia de planejamento. Mais uma vez, vai de profissional para profissional qual estratégia irá selecionar. O mais interessante é nós termos isso em nossas mãos. Exportação e importação de planos de tratamento. Muito interessante para quem está na dúvida realizar diferentes tipos de setup. você pode fazer o setup 1, fazer o setup 2, fazer o setup 3 para o seu paciente. Se você está na dúvida, você pode discutir com o colegas ou com o próprio paciente para saber o que ele prefere. Então, isso é bem interessante nessa versão que você pode fazer diferentes exportações e importações. E também você pode determinar o final do tratamento e o início de uma sobrecorreção. Então, também será disponibilizado nessa versão. Aqui um exemplo da beleza da timeline do NemoCast. Eu acho isso muito interessante. Sabemos que tem determinados dentes que não... Determinados dentes e determinados movimentos que acabam não sendo seguros de serem realizados ao mesmo tempo. Então, você pode segmentar tais movimentos. Lateral, superior. O quanto esse dente tem a possibilidade de perder um track? Você está com medo de fazer uma rotação e uma extrusão ao mesmo tempo? Você pode... É uma vantagem. Muito bom do NemoCast. Você pode fazer digitalização sequenciada, tipo... Realmente, nós temos uma... Uma... A... A... A nossa... As... Informações... Os alinhadores sobre os movimentos... Individualizar... O momento... Aqui uma... 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 De cor que eu mencionei anteriormente, dos Atastmas e dos Power Wins. E como eu mencionei anteriormente, a representação... Teve um... Um... Uma melhora de imagem muito boa. Então, você demonstrar... Você mostrar uma imagem para o seu paciente, ele realmente ficou maravilhado. E realmente, nessa versão, teve uma melhora. Uma melhora no sentido de ter... De uma imagem ficar muito mais bonita para a... Para a gengiva, para a coroa dos dentes. Agora, aqui, é uma das... Das vantagens que eu acredito que mais vai nos ajudar. Sabemos, nas versões anteriores, que já existia a versão... Second Face. O módulo Second Face do NemoCast. Só que o problema é que nós tínhamos que segmentar tudo novamente. E agora, nessa versão, isso não será mais possível. Então, o software, ele vai entender que aquilo é uma nova... É a nova fase do paciente. Então, automaticamente, ele já vai fazer toda a segmentação e todo o preparo do caso para você. Você pode escolher se você quer o arco superior, se você quer o arco inferior, ou ambos. Então, você pode reestudar o seu caso. Então, se você está desconfiando que o seu caso está perdendo tracking, se você desconfiar que o seu paciente não está colaborando tanto, ou se você desconfiar que aquela movimentação que você planejou não está sofrendo efeito, você pode, no seu próprio consultório, fazer um novo escaneamento e inserir no Nemo. Você pode... Você pode, não. Você deve, inclusive, falar para... Dar informação para o Nemo de qual estágio é esse novo escaneamento. É no estágio 3? É no estágio 5? Fica a seu critério. A qualquer momento, você pode fazer uma nova... Um novo escaneamento, introduzir no Nemo e ele verificar será que o que foi planejado lá atrás está acontecendo? Será que todos os dentes estão sendo movimentados de acordo com o que eu planejei previamente? Ou aquele pré-molarzinho realmente não conseguiu gerar da forma como nós gostaríamos? Então, essa informação que você pode ter a qualquer momento, sem depender de scanner X ou Y, é muito legal. Você pode utilizar qualquer scanner que você comprou para o seu consultório, que você já teve esse gasto previamente e o Nemo não vai reconhecer. Vai reconhecer e o principal vai lhe falar, vai lhe dar a informação se realmente o planejamento que foi feito está sendo seguido. E o melhor de tudo, você não vai ter o trabalho braçal de ter que resegmentar e planificar tudo novamente. Ele já vai fazer isso de uma maneira bem automática. Então, com isso, você vai ter duas opções. Você pode seguir o setup automaticamente, que já havia sido pré-determinado, ou você pode realizar um novo setup. Baseado nas novas posições que foi adquirido do tratamento, você pode dar uma nova sequência. Isso é muito legal, principalmente para pessoas que não têm o hábito de imprimir todo o tratamento. Eu sou uma delas. Eu não gosto de imprimir todo o meu tratamento. Imagina se eu perco o treque, o paciente falta, e todos os modelos que eu adquiri, tratamento de 25, 30 alinhadores, por exemplo, eu acabo perdendo. Então, nesse momento, você pode recomeçar. Você pode recomeçar o seu setup e planejar caso tenha dentes ou individualmente, ou um grupo de dentes para você seguir e colocar na posição ideal, agora verificada. Outra característica que mudou demais é o workflow dos produtos. Antes era apenas uma aba. Agora são cinco abas. São cinco painéis para você adquirir os seus produtos. Eu confesso que com apenas um painel tinham várias informações que eu tinha bastante dificuldade de enxergar e entender. Inclusive saber o que cada uma estava fazendo. Agora, com os cinco painéis, você de uma maneira muito mais organizada se situa mais para adquirir os seus produtos. Então, vamos verificar cada uma delas. O primeiro painel define os parâmetros de exportação dos biomodelos. De uma maneira mais ampliada, podemos verificar o quão simples agora ficou. Não é mais aquela bateria de informações com letras menorezinhas. Agora você tem algo mais clean. Então, para quem já vem utilizando o Nemo já sabe como funciona. Você pode selecionar se você quer uma impressão apenas do arco inferior ou do arco superior, se você quer que sejam impressões completas ou se você quer, de repente, de zero ao quinto estágio. Isso você pode segmentar. Isso não teve nada de novo. O que teve de novo foi realmente a nova formatação. E, a meu ver, ficou muito mais didático e muito mais simples. Então, seguindo, obviamente, vocês conseguem economizar a sua resina verificando cortes no sentido vertical. Se tiver um alinhador com um excesso de material no sentido vertical, obviamente, você vai corrigir nessa etapa. Não só o vertical, como também de forma transversal, caso tenha algum material que você necessite individualizar e cortar. Aqui seria a última etapa para fazer esse procedimento. Indo mais para baixo, obviamente, você vai etiquetar os seus modelos sem mistério, sem informações novas, apenas segmentada de uma maneira mais intuitiva. No segundo painel, você vai verificar os seus parâmetros de produção de alinhadores em que você pode exportar contornos para recortes automáticos. O que isso seria? Você coloca informações, você utiliza o software para inserir informações, se você tiver máquinas prezadoras, você vai cortar automaticamente os seus alinhadores. Então, para quem tem um fluxo muito grande no seu consultório, uma produção bastante expressiva, é algo que pode vir uma carta na manga para o seu consultório muito acalhar. Imagina você, o tempo que você vai ganhar de confecção dos alinhadores recortando os seus alinhadores dos modelos de forma automática. E outra, você também poderá ter na nova versão 2021 a impressão direta de alinhadores. Se você tiver a disponibilidade de ter o material necessário, ao invés de você imprimir os seus alinhadores, imprimir os seus modelos, você pode imprimir diretamente os seus alinhadores. O mercado de cera virtual, para quem está no laboratório, sabe o quanto, às vezes, de astemas expressivos ou pacientes que tiveram perdas dentárias, o quanto o material, o quanto o alinhador fica retentivo e você precisa acrescentar cera para deixar muito menos retentivo e muito mais passivo de ser utilizado. Você pode realizar isso pelo próprio NEMO e isso está segmentado no terceiro painel, o que deixa a etapa laboratorial muito mais facilitada se você estiver fazendo a confecção da cera virtual previamente. O quarto painel é dedicado à exportação do nosso STL de GIG. A colagem de GIG cria uma maneira híbrida de colagem porque ele não é ele é de uma forma direta, mas indiretamente você já posicionou os seus os seus brackets. Então, o quarto painel ele é utilizado justamente para você exportar essas informações. Para quem não é tão familiarizado, esse seria um GIG de colagem. Então, você pode verificar que a posição dos brackets já foram pré-determinadas no software. Então, o software entende a posição e cria o GIG. Você imprime esse GIG, insere na boca do paciente e você já pode de uma maneira muito mais rápida deixar a sua colagem direta muito mais facilitada. Esse seria o quarto painel de uma maneira mais amplificada. Você verifica todas as informações que você pode disponibilizar para o software, se você quer modelos abertos, se você quer modelos fechados, se você quer modelos ocos ou de maneira condensada. E, claro, o quinto painel dedicado ao desenho de guia de colagem direta. Então, cada vez mais, mais uma vez, a nossa biblioteca está aumentando, então, marcas brasileiras estão sendo cada vez mais introduzidas para justamente a gente adquirir maior funcionalidade em gerar os nossos guias para colagem direta. Então, o quinto painel é dedicado para essa funcionalidade. Então, como vocês podem ver, segmentadamente nós temos várias ferramentas que nos irão auxiliar, dependendo de qual estratégia, de qual tipo de função você está utilizando no seu consultório. E, como nós sabemos, para quem vem utilizando, para quem adquiriu o NemoCast, sabemos que uma das grandes vantagens é as ferramentas do NemoStudio. Então, nós não ficamos apenas individualizados na nossa especialidade. Então, se você trabalha num consultório multidisciplinar, o NemoStudio é maravilhoso. Então, o NemoCast, que é a estrela desse webinar, é apenas um bracinho do NemoStudio. Então, você ter essa comunicação com diferentes ferramentas é realmente um benefício do NemoStudio que não é de agora, já vem de alguns anos e eu ainda não verifico um outro software, uma outra ferramenta capaz de me dar todas essas gamas de funcionalidade de diferentes especialidades. Então, como eu mencionei lá no início da apresentação, você já tem todos os produtos, todos os aplicativos, tudo de uma maneira bem simplista ao seu alcance. Dentre elas, o NemoFab Orto, o que é maravilhoso, a comunicação do NemoCast com o NemoFab. Então, você pode trabalhar ao mesmo tempo a posição do seu setup da dentária e fazer a comunicação entre a tomografia. Então, você pode analisar no NemoFab radiografias virtuais, análise de ATM, as vias aéreas e análise de 3D e fazer o morfing, fazer a comunicação dessas imagens do 2D ao 3D. Então, vejam que na figura da paciente aqui já está a versão do NemoCast auxiliado na foto 2D. Então, se você fizer, de repente, uma retroinclinação de incisivos superiores ou uma vestibularização, você já pode ter uma ideia de como isso vai ser representado no tecido mole. Essa informação é realmente maravilhosa, principalmente para quem faz bastante planejamento de casos cirúrgicos. Você já tem uma ideia muito mais palpável do tipo de movimentação que você vai fazer, o quanto de projeção de mandíbula ou de retrusão você terá, como isso vai refletir na movimentação dos dentes e, obviamente, a ideia que você pode ter do tecido mole do seu paciente. O articulador virtual que eu mencionei para vocês que já está inserido no painel principal do setup será verificar a análise oclusal, característica primordial de ele já ser integrado no painel central, isso é muito bom você já ter essa informação do tipo de movimento do seu paciente. Se você tiver a possibilidade de ter os jaw trackers e poder exportar, você pode ter esse tipo de imagem e mostrar isso para o seu paciente dar essa magnitude de informação unida ao seu setup que você fez no NemoCast é realmente maravilhoso. E, é claro, também o desenho de splints. Então, a comunicação do NemoCast com o articulador virtual se você tiver habilitado é realmente um adicional bem interessante para os seus casos. também o NemoFab Surgery como além de você ter como eu mencionei há dois slides atrás você ter aquela magnitude de imagens você vai ter o mesmo tipo de informação no NemoFab Surgery para cirurgias ortognáticas para o Surgery First desenhos de splints fundamental para cirurgias ortognáticas e os guias de osteotomia isso tudo obviamente no Morphing de 3D então eu não consigo ser palpável outro software chegar ao grau de informação que eu posso ter e ao grau de planejamento que eu posso proporcionar aos meus futuros casos então é realmente bem interessante e muito legal e seguro você ter isso disponível para você planejar os seus casos de cirurgia ortognática realmente é um benefício que vem vindo há algum tempo no NemoStudio e que só teve a aprimorar a nova versão 2021 e também a integração com o NemoScan para quem trabalha com mini implantes também temos essa disponibilidade lá naquela tabela inicial de rapidamente você após o seu setup que você realizou no NemoCast auxiliar de uma tomografia você verificar se tem algum contato próximo de raízes ou como é que está a espessura da cortical então esse tipo de ferramenta para você ficar muito mais seguro e não mais inserir tantos mini implantes às cegas é maravilhoso é maravilhoso aqui seria brevemente uma numa num vídeo acelerado justamente a o planejamento o planejamento de inserção desse mini implante ao qual realizei com dois grandes colegas doutor Renan e doutor e o doutor Raul vocês podem verificar o quanto é é lindo você poder ter esse tipo de informação auxiliado na tomografia junto com o NemoCast e você poder verificar se a altura tanto o comprimento quanto a inclinação realizada por Nemo no mini implante será benéfica para o seu paciente então cada vez mais nós estamos utilizando tomografia de maneira mais convencional então isso não será mais tão fora do padrão de brasileiros então nós poderemos ter essa ferramenta com que o NemoCast auxiliado dentro do Nemo Estúdio proporcionará para o nosso planejamento então para finalizarmos a grande mensagem que eu gosto de passar quando principalmente colegas me perguntam poxa será que vale a pena você ter seus próprios editores eu acho que vale muito a pena você ter condições de fazer você mesmo você ser o grande maestro do seu tratamento você verificar você ter a possibilidade de segmentar os seus casos de segmentar os seus movimentos de planejar e dessa apresentação o NemoCast em seguida do Nemo Estúdio nos dá toda essa oportunidade não só apenas de realizar um setup quase que às cegas não você tem com auxílio de outras ferramentas auxiliado com com as tomografias você tem muito mais capacidade muito mais segurança de poder propor a cara do seu tratamento você realmente disponibilizar aos seus pacientes como você enxerga a ortodontia o quanto você acha que certos movimentos são palpáveis outros movimentos podem não ser palpáveis você não fica dependente então realmente é uma grande vantagem que cada vez mais as informações científicas estão chegando para a gente você pode sim inserir isso no seu dia a dia clínico com todo o respaldo da da sua do seu do seu conhecimento prévio colocar em prática o seu conhecimento de uma ortodontia fixa aos alinhadores eu acho que essa é a principal característica de você fazer você mesmo os seus próprios alinhadores então antes de finalizarmos eu queria primeiramente agradecer obviamente a presença de todos disponibilizar um horário uma sexta-feira no seu horário de almoço para poder ter ideia do que está acontecendo de novo o que vai vir na versão 2021 eu sei que os colegas estão bastante ansiosos e não veria por que porque realmente é uma é uma versão que veio para realmente mudar alguns paradigmas paradigmas e veio para nos ajudar demais também queria agradecer a todos os colegas da Nemotec vocês não tem ideia o quanto o grupo está empenhado o quanto o grupo se esforça para trazer o melhor de informação para os clientes então eu realmente só tenho a agradecer a todo o tempo que foi proporcionado e todo o suporte que eu tive e estou tendo para desenvolver cada vez mais informações e vim aqui e mostrar para vocês então eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado e eu fico disponibilizando e me disponibilizo para tirar possíveis questionamentos possíveis dúvidas que vocês possam ter obviamente caso queiram a nossa ideia é justamente essa ter uma comunicação mais próxima com os usuários da comunidade da Nemotec que cada vez está crescendo mais me disponibilizo tanto para tirar as informações quanto também os meus contatos caso fique alguma dúvida caso queiram compartilhar informações que venham a agregar no futuro tá bom? Parabéns doutor Arthur pela apresentação tá aqui eu estou avaliando não temos nenhuma pergunta somente agradecimentos então podemos nos deixar deixar novamente os nossos contatos e enfim todo mundo que me conhece sabe que a gente está disponível assim que for necessário é só entrar em contato com a gente legal agradeço mais uma vez a presença de todos acho que realmente então todo mundo está bastante com conhecimento bastante aprofundado do Nemocast agradeço mais uma vez e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto